Salve, salve amigos da música, amigos da guitarra, tudo bem com vocês? Cássio e Roberto aqui em mais um vídeo E esse vídeo aí não é clickbait, não é pegadinha, não é nada O que você leu no título aí é verdade Aqui são 8h59, quase 9h da manhã Tô saindo aqui de casa Já separei aqui alguns equipamentos aqui do lado Que eu estou indo fazer uma visita no QG da Boss do Brasil Convidado aí pelo departamento de marketing a conhecer o QG deles aqui no Brasil Testar alguns produtos da marca E eu queria compartilhar aí com vocês Então queria que vocês me acompanhassem aí nessa tour Se liga no vídeo aí e vamos ver o QG da Boss no Brasil Aqui tá um dia bonito de sol aqui Tô um pouco atrasado já pra variar Levando aqui alguns equipamentos pra poder gravar Tentar jogar um conteúdo aí legal no canal, né Ver que eu consigo gravar Tô levando câmera, tripé As guitarras também Interface de áudio, computador Vamos ver o que vai rolar aí Tô aqui Não vou conseguir filmar o trajeto Porque eu vou precisar do celular pra poder me localizar, né Colocar aqui no GPS Mas é teoricamente perto aqui de casa Deve dar uns 30 minutos mais ou menos De carro aí Até lá E daí quando eu estiver chegando lá Eu faço aí um vídeo pra vocês Da chegada se eu conseguir Beleza? Então vamos lá que a gente já tá em cima da hora Até mais! Hey! Tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E os outros produtos Se inscreva no canal E devo sortear algum pelo menos Aqui no canal Fazer um sorteio simples Nada muito elaborado Mas só para explicar aí Sobre direitos autorais Sobre direitos autorais E fazer um teste da GT1000 Da pedaleira Com o lançamento Do link do canal do YouTube E o lançamento Se inscreva no canal Então não se inscreva no canal Então não se inscreva no canal De se inscreva no canal Então não se inscreva no canal E se inscreva no canal Então o YouTube automaticamente fez uma bosta Mas eles me surpreenderam E eu sou usuário de bosta há muitos anos E vou continuar sendo com certeza Porque é uma marca que eu gosto Excelentes timbres Eu confio muito E cara, se você está guardando dinheiro Para comprar uma pedaleira Top de linha, multi-efeitos Aguarda o lançamento da GT1000 Aí no Brasil Porque vale a pena Vale a pena a cada centavo que você investir nela Porque é um negócio Fora de linha, fora de série É acima, é muito bom mesmo Como o cara que já toca Há um tempo, que faz review de produto Que conhece os produtos, que testa Que compra para vender Que compra para ficar, que compra para trocar E que testa, 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 testa Eu nunca vi nenhum multi-efeito Tão bom quanto esse Obviamente tem outros aí Que vão vir como concorrentes Mas dos Multi-efeitos Que eu já testei Pedaleira Falando de pedaleira Eu nunca vi nada Nem perto Da Boss GT1000 Então beleza Se você quiser comprar aí Aguarde E compre Porque Fiquei uns Quarenta, assim Uma hora Mais ou menos Tocando com a pedaleira lá E Me apaixonei Tem jeito Beleza galera Agradeço aí mais uma vez A sua atenção Paciência A audiência Se inscreve no canal Dá um joinha no vídeo Se você curtiu Deixa aqui Nos comentários O que você tem de opinião E sugestão Me segue nas redes sociais E dentro em breve Fica ligado Já se inscreve no canal Que dentro em breve Vai ter o meu vídeo De demonstração também Da Boss GT1000 Beleza? Se cuidem Um abraço E é nóis Tchau 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 Tchau